Alguém sempre meu, de olhar como teu, que me faça sonhar Amores eu sei, a vida eu achei e perdi Mas nunca ninguém desejei, como desejo a ti Se tudo acabou, se o amor já passou, há de um sonho ficar Sozinho estarei, e alguém me irei procurar Eu sei que outro amor posso ter, e um novo romance viver Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Mas sei que também, assim como tu, mas ninguém Eu sei que também, assim como tu, mas ninguém